Olá pessoal, meu nome é Roger, sou professor do inglês do Alternativa e vou dar algumas dicas para vocês. Bom, dentro da prova da FSM nós temos algumas questões que são baseadas em verbos modais, ou verbos anômalos. Essas questões geralmente vão pedir o significado desses verbos. Dentro dos principais verbos modais, nós temos o can, que significa possibilidade ou habilidade, nós temos o may, que significa permissão ou possibilidade, nós temos o should, que significa uma espécie de conselho, nós temos o must, que significa obrigação. Nós temos outros verbos modais, mas esses são os principais. Fique atento para os verbos modais na sua forma negativa, pois elas podem expressar uma ideia diferente, como por exemplo, must not, que vai significar proibição. É isso pessoal, boa prova, obrigado. Fique atento para os verbos modais.